Olá pessoal, vamos conversar agora sobre a barreira hemato-placentária. É a barreira que vai separar a placenta em dois compartimentos, evitando com que ocorra uma mistura de sangue. Lembre-se, a placenta é uma estrutura formada por dois tecidos. Um embrionário, que são as velocidades coriônicas, e um materno, que é adecido ao basal. Um tipo de conjuntivo, não é isso? Que reveste a parte mais externa, mais interna, perdão, do útero. Bem, ali, dentro do útero e também dentro das velocidades coriônicas, circula sangue. Não pode, entretanto, ocorrer uma mistura desse sangue. Por quê? Porque se a mãe for sangue positivo, RH positivo, e o bebê for RH negativo, o sangue materno pode atacar o sangue do bebê, gerando uma anemia do bebê, que pode ser, inclusive, profunda e que pode ocasionar, inclusive, a morte do feto. É a tal da doença hemolítica do recém-nascido, ou eritroblastose fetal. Nós vamos gravar um vídeo sobre isso posteriormente, combinado? Bem, então, agora, eu quero mostrar um pouco sobre essa barreira. Então, tenho aqui, à minha frente, um modelo de uma estrutura do útero, um pedacinho só do útero, um pedacinho só da placenta, perdão. Então, temos aqui a face fetal da placenta, formada pelo epitélio amniótico, pelo cordão umbilical, com seus três vasos, uma veia, duas artérias. Aqui, essa artéria se subdivide em vários ramos, e a veia também. São os vasos coriônicos, não é isso? E aí, eles vão terminar nas vilosidades coriônicas, aqui, onde você vai ter vasos sanguíneos venosos e arteriais, que vão acabar fazendo uma anastomose artério-venosa na região das vilosidades coriônicas. Essas vilosidades estão enfiadas no interior de pequenas cavidades da placenta, denominados seios intervilosos. Essas vilosidades, então, ficam em contato direto com o sangue da mãe. Mas o sangue do bebê está no interior das vilosidades. Portanto, vai ocorrer uma separação por essa região, que a gente chama de barreira hemato-placentária. Vamos dar uma olhada, então, num modelo que representa essa estrutura de uma forma bem maior. Então, essa região aqui seria o seio interviloso, aonde vai chegar o sangue materno. Então, aqui onde nós temos o amarelo, vai estar banhado de sangue materno, que vai entrar a arterial, ficar aqui, e depois ser puxado novamente o sangue venoso, pobre em oxigênio, por aqui. Bem, o que você tem enfiado lá? A vilosidade coriônica. E ela, nesse momento, é composta por algumas regiões. Então, nós temos sincício-trofoblasto, cito-trofoblasto, mesoderma, esse embrionário, e o endotélio do vaso. Então, o sincício, mais o cito, mais o mesoderma, mais o endotélio do vaso, dos vasos sanguíneos da vilosidade coriônica, vão formar o que a gente chama barreira hemato-placentária, que vai separar e impedir o contato entre o sangue materno e o sangue fetal, que está no interior dos vasos sanguíneos. Nessa região, também, nós temos uma série de células de defesa, principalmente macrófagos especializados, denominados células de Rolf Bauer. As células de Rolf Bauer são macrófagos, portanto, entre aspas, na realidade, são monócitos do sangue que invadem esse tecido e, nessa região, vão formar as células de Rolf Bauer. Se fosse num tecido conjuntivo, realmente seriam macrófagos. Se fosse lá no pulmão, seriam as células de poeira. Se fosse no fígado, seriam as células de Kupfer. Se fosse lá no nosso encéfalo, seriam as células da micróglia. Portanto, elas fazem, as células de Rolf Bauer, fazem parte do sistema mononuclear fagocitário. Células fagocitárias que vão defender o nosso organismo contra agentes patogênicos. Portanto, qualquer agente patogênico que tente atravessar essa barreira hemato-placentária vai ser, provavelmente, atacado e destruído pelas células de Rolf Bauer. Uma exceção conhecida é o tal do vírus da Zika. O que o vírus da Zika faz? Ele consegue entrar, engana as células de Rolf Bauer e consegue integrar, lembra aquela história de ciclo lítico e lisogênico dos vírus? Então, ele consegue integrar o seu material genético no interior das células de Rolf Bauer, do DNA das células de Rolf Bauer. permanece ali escondido até entrar na fase lítica, em que ele vai se multiplicar e vai sair da célula de Rolf Bauer aos milhares. Não dando tempo, portanto, para as células de defesa atacá-lo. Ele, assim, consegue invadir o sangue fetal e atacar tecidos, como, por exemplo, o tecido nervoso, um tecido pelo qual ele tem preferência para se desenvolver, causando, então, o processo de microcefalia, tão falado aí ultimamente em doentes de Zika. Bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal!